A Praia do Saquinho é uma recompensa para quem se aventura a trilhar em Florianópolis. Nós somos Mochileiros de Floripa e hoje você vai trilhar com a gente. Bora lá? Por meio dessa trilha a gente está indo para a Praia do Saquinho. Ela tem cara de férias e te deixa com aquela sensação de, por que eu nunca vim aqui antes? A gente mal começou a trilha e já foi abençoado pela natureza com uma fonte de água pura e gelada. Segundo a moradora que passou pela gente, a água, além de ser própria para consumo, ela é uma água sagrada. Olha, que massa que os moradores locais aqui colocaram uns copinhos de plástico para as pessoas poderem tomar água aqui na fonte, que legal. Está geladinha. Essa passagem de cimento, ela foi construída porque apesar de a gente fazer uma trilha até a Praia do Saquinho, aqui é o caminho para a residência das pessoas que moram na comunidade do Saquinho. Então foi construído para facilitar o acesso. Só que tem uma curiosidade, né amor? Tem cerca de 20 famílias que moram lá e elas moram sem acesso a água encanada e energia elétrica. E não é porque a municipalidade não quer levar para lá, é porque elas não querem. Elas querem se manter totalmente isoladas e manter a preservação do saquinho. Em uma entrevista que a gente viu em uma reportagem, teve um morador local que disse o seguinte, a gente nunca sabe o que se tem por trás dos postes. Ou seja, sempre que chega um poste, pode chegar um interesse junto. Então para a preservação aqui da comunidade, a gente acredita que eles acharam melhor manter como está. E é muito legal porque durante a trilha a gente vê que as pessoas aqui preservam realmente muito esse caminho. Ponto de vista dessa cidade como vocês nunca viram. Praia do Saquinho lá embaixo. Subiu 15 minutos mais ou menos, saindo daquela pedra que a gente mostrou agora. E já tem essa plaquinha aqui ó, sorria, agora é só descida. Quero ver a gente voltar essa descida depois. Olha aí, paramos para descansar. Aqui é a trilha, começo da descida. Ela é coberta, então protegeu a gente do sol. Se tem gente que mora aqui e faz isso aqui a pé quase todos os dias, você vir fazer uma trilha num dia e pegar uma paisagem dessa absurda, uma configuração completamente diferente da ilha, super vale a pena. É, e como ela é uma trilha curtinha, tu pode ir fazendo no teu ritmo, vai fazendo em devagar, parando quantas vezes você precisar. É, não precisa ter pressa. Porque ela é uma trilha curtinha e rápida de ser feita. Ah, mas apesar de ser uma trilha relativamente fácil e calçada, a nossa recomendação é que ela seja feita de tênis. Além disso, traz água, porque durante toda a extensão não vai ter bar aqui pra tu comprar água. Lá no Saquinho a gente sabe que na comunidade tem um bar que às vezes tá aberto, às vezes não, também a gente não tem certeza disso, de quando vai tá aberto. Então, traz água, traz uma comida, uma fruta, alguma coisa pra se alimentar e poder garantir o teu dia. Protetor solar, porque apesar de ser coberto, a gente fica exposto ao sol durante quase toda a trilha, né? Então, deu de descanso, bora. Te amo. Também te amo. Errou! Olha só essa pedra aqui, ela é gigante. Todo o percurso da trilha, ela é bem demarcada de cimento. Essa parte, inclusive, aqui da descida, ó, tem uma escadinha. Dá pra ver aqui, ó? Então, ela facilita bastante, tanto a descida quanto a subida. Ela é uma trilha bem tranquila pra fazer com a família inteira, com crianças, com pessoas mais sedentárias. Todo mundo consegue fazer essa trilha sem problema. A gente tá chegando agora aqui no Saquinho. Já avistamos as primeiras casas, um riachozinho. Muito, muito bonito mesmo. Existe uma pequena... Desculpa. Já afoguei aqui. Existe uma bifurcação no caminho. À esquerda, você vai pra praia do Saquinho. Tem uma plaquinha aqui, olha só. Mas, a trilha do Saquinho não acaba aqui. Ela acaba numa cruz. E é pra lá que a gente vai agora. Olha só essas casinhas que tem aqui. Cara, com certeza eles têm uma visão privilegiada todos os dias. Mas, você teria coragem de morar num pico em que só tem acesso por trilha ou barco? Deixa aí nos comentários pra gente. É aqui que oficialmente termina a trilha do Saquinho, nessa cruz. O caminho continua. E por mais umas três horas de caminhada, você consegue chegar na praia de naufragados. No entanto, a partir daqui, a gente recomenda que você faça esse caminho com guia. Porque a estrada fica bem fechada e fica fácil de se perder. A gente também já passou por naufragados. E deixamos tudo registrado lá no nosso Instagram. Arroba Mochileiros de Floripa. A gente tá saindo então da cruz, que é o ponto final da trilha. E voltando pra aquela plaquinha lá que dá acesso à praia do Saquinho. A praia aqui é calminha, tranquila. Mas, tem que tomar cuidado porque não tem que salvar vidas. Todo cuidado aqui é pouco. Então, esse aqui é o costão esquerdo da praia, onde é o limite dela. Depois desse costão, já tem ali por onde a gente fez a trilha. Lá no fundo da praia do Pantão do Sul. Pro outro lado, ela também é bem pequena. Tem cerca de 50 metros só. E já vai ter outra demarcação também de pedras. A areia tá bem quente, mas a água tá bem fria. Tá dando um equilíbrio aí. E lembrem que aqui também não tem coleta de lixo. Então, levem o seu lixo. E essa é apenas uma das muitas trilhas que a gente tá fazendo aqui em Floripa. Além de mochilar praias, revelar histórias, lendar lendas. Se você gostou, já deixa seu like. Aqui na descrição do vídeo tem um link do nosso blog com mais informações sobre trilhas e praias que já passamos. Ah, além disso, estamos no Instagram, arroba mochileiro de Floripa, mostrando tudo em tempo real. Se inscreve no canal e acompanhe junto nossas mochiladas. Até a próxima!